Olá meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vou trazer para vocês um jogo meu que além de jogo é uma experiência interativa, é uma galeria de arte em forma de jogo side-scroller plataforma. Vamos ver o que é isso daí e antes do vídeo já vai dando um like aí pra gente, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Bom, deixa eu explicar o que é isso, é um jogo que eu fiz com a minha arte, um side-scroller e o personagem vai andando pelo cenário e vai vendo minha arte, basicamente é isso. É um jogo muito simples, muito rápido, mas é legal, é um exercício interativo e eu distribuí esse jogo aí, é um pouco antigo já, ele tem alguns anos que foi feito, eu acho que há uns 10 anos mais ou menos, ele foi feito inclusive em flash, então eu estou mostrando para vocês aqui, rodando em flash, quem sabe um dia eu faça um remake dele, mas por enquanto é o que a gente tem. Então está aí o personagem, aí em cima a gente tem a instrução aqui, não tem muito comando, então você só vai para um lado e para o outro e pula, e aí esse personagem aí bizarro é um NPC. Então a gente cai nessa tela quando a gente começa, né, se a gente vier para cá a gente vê algumas informações, a maioria desses sites nem existem mais, então não adianta nem muito ver aqui, mas, e é um jogo meio lento, né, ele fica meio lento nesse engine do flash, inclusive quem fez esse engine foi meu amigo Alejandro, Alejandro, beijo no coração aí para você, ele que me ajudou a montar, ele fez um engine e eu coloquei, eu criei meu jogo, fiz o meu gráfico aí no jogo, né, como eu falei, todo feito em flash. Bom, então vamos lá, vamos para o jogo em si, né, basicamente é isso, aí o legal, eu coloquei uns detalhes, então tem o ratinho aqui no chão, está vendo, tudo com a minha arte, está vendo, até a minha assinatura aqui também, não tem nem scroll, né, eu gostaria que tivesse um paralaxinho, mas não tem, um dia eu vou fazer um remake desse jogo aí, comente aí se vocês querem ver, um dia eu vou fazer um remake dele, muito mais completo ainda, né, então vamos lá, então essa primeira, a primeira arte minha aqui, é o Freak Mickey, e aí lá tem a legenda lá em cima, está vendo, basicamente a navegação é isso, você anda pelo cenário e vai vendo os quadros com a minha arte, você fica parado, o bonequinho ainda dá um tchauzinho ainda, mas ele não faz nada além disso, ele está segurando um pincel ainda lá na mão, bom, Freak Mickey, aqui a gente tem um outro quadro meu chamado Status Quo, a gente não consegue ver o quadro inteiro na tela, né, porque fica o boneco na frente, mas essa é a ideia, é como se fosse uma galeria de arte mesmo, interativa, né, nossa, jogando, rejogando isso aqui, depois de tanto tempo, me deu vontade de fazer um jogo novo, assim, me deu vontade, porque eu acho muito bacana. Aqui mais um dos meus quadros, o George Romero's Fan Zombie, é um zumbi fã do George Romero, quem não sabe, o George Romero é o pai de todos os zumbis, tá aí, então vocês veem que eu tentei pôr vários estilos, né, de arte aqui, mostrar as minhas artes em vários estilos aqui, eu gosto muito dessa Status Quo aqui, é uma mais pendendo pro lado do surrealismo, essa aqui mais pro estilo Freak, né, aqui o Sr. Batata, também, gosto bastante também do Sr. Batata, aqui o Freak, Batman e Robin, essa arte foi publicada, inclusive em revistas de arte e tal, teve bastante destaque, nossa, eu gosto muito desse joguinho, eu gosto muito, é um joguinho singelo, e agradável, assim, é uma forma legal, né, da gente navegar pela arte e tal, então, talvez eu faça um remake, comentem aí o que vocês acham, as criaturas, olha aí, agora aqui já vem um elemento de desafio no jogo, porque se a gente cair na plataforma, tem a plataforma, a gente tem que pular, se a gente cair na plataforma, reseta o jogo, então, pra ver o final, você tem que, tem que vencer o obstáculo aí, não que seja muito difícil, mas o pulo dele não é muito bom, o pulo desse personagem, ele tem um pulo meio baixinho aqui, né, e aí também tem os degraus aqui, só pra dar um, só pra dar um, uma diferenciada, pra dar um, um pequeno desafio, né, vamos pular aqui, mais uma arte minha, food chain, a cadeia alimentar, né, é uma arte mais, mais cartoon, né, mais estilo humorístico aqui, o meu peixe surreal, gosto muito desse peixe aqui, inclusive eu tenho um canal de arte, deixa eu fazer o jabá aqui, pessoal, tem um canal de arte que eu lancei há pouco tempo, que é Dimitri Cosma Art, tá aqui na descrição do vídeo também, pra quem quiser seguir lá, eu, às vezes eu posto speedrun, na verdade lá eu não falo muito, é mais mostrando arte mesmo, desenhando em speedrun de arte, tem bastante coisa, tem escultura, tem bastante coisa lá, esse peixe inclusive é o símbolo lá do meu canal, então tá feito o jabá aí, eu tenho outro canal também, pra quem não conhece, é o meu canal Dimitri Cosma, youtube.com barra Dimitri Cosma, lá a gente tem podcast, fala sobre um monte de assunto, surrealismo também, a gente fala bastante lá, então participe lá também, se inscreve, tá aqui na descrição do vídeo, mas é youtube.com barra Dimitri Cosma, o meu outro canal, que não é de arte, e o Dimitri Cosma Arte, que o endereço é mais confuso, então tá aqui na descrição, pra você seguir lá também, um monte de jabá, já tá feito o jabá, mais esse daqui ó, a borboleta, the butterfly, gosto bastante dessa arte, acho ela bem bizarra, gosto bastante dela, e esse peixe também eu gosto bastante, ele é um símbolo que eu uso bastante na minha arte, é esse peixe surrealista aí, surreal fish, olha o ratinho de novo aí no background, aqui é uma arte mais realista que eu fiz, bem antiga inclusive, eu fiz em 1996, uma arte bem antiga, hoje em dia eu meio que abandonei a arte realista, eu prefiro fazer o que aparece dentro da minha cabeça, não o que eu vejo, não o que tá fora, mas eu prefiro fazer o que tá dentro da minha cabeça, apesar de me assustar de vez em quando, com o que sai disso, mas sei lá, é muito divertido, é um retrato né, pra curiosidade, isso daí é minha irmã, minha irmã aí, e aqui um outro surrealista, Totem Building, gosto bastante também dessa arte, vontade de meio que recriar ela em outras mídias também, talvez, vamos ver, tem surpresas aí, pintando, não posso falar ainda, mas talvez, pinte em outras mídias aí, vamos ver o que rola né, Totem Building, aqui feliz aniversário, que é o rapaz aqui, comemorando o aniversário dele sozinho, coitado, pobre rapaz aqui, abandonado, tá tirando a selfie, sozinho aqui com o bolo, aqui, dimensão, é uma arte num estilo mais diferente, pouca gente consegue pular, esse último pulo aqui, porque ele é maior né, e o personagem, o pulo do personagem, ele não é tão flexível assim, então, acho que o pessoal acaba desistindo, se ele não conseguir pular, isso daí, bom, dimensão, aqui temos, o jardineiro, e o, the brusher né, o, como se chama, o, o escovador, dentro de uma série chamada, micro worlds, pequenos mundos né, aqui temos, o cachorro, e seu melhor amigo, que é uma subversão né, do que a gente conhece, olha aí, olha um detalhe aqui, que eu fiz no cenário, a caveirinha aqui, aqui no chão, ah, esse é um surrealista, que eu gosto bastante, memory eraser, o apagador da memória, tá em inglês, porque eu fiz pra ter, uma abrangência maior né, pra ter um público, abrangendo um público maior né, então tá aí, memory eraser, e aqui acaba, o que que acontece, deixa eu explicar, o flash era muito limitado, ele não podia ficar muito pesado, quanto mais imagens a gente colocar, ficava mais pesado, então se eu, se eu recriar esse jogo hoje, num engine mais moderno, talvez eu consiga por muita arte, e eu quero fazer caminho, bifurcação de caminho, eu quero fazer umas viagens maiores né, então talvez eu consiga fazer, mas ele não dá, não me deixava por muita coisa, então eu selecionei alguma coisa, e usei aqui, e aqui, uma brincadeira aqui em cima, esse monstrinho aqui, colecionador de olhos aqui, olha lá os olhinhos, e o personagem aí olhando, tá vendo, é muito legal, eu acho muito legal isso aqui, eu gosto muito dessa experiência interativa aqui, eu me diverti bastante, fazendo assim, publicando, o pessoal gostou bastante na época, eu usei no meu portfólio né, pra divulgar meu trabalho e tal, e eu gostei bastante, e talvez, quem sabe, quem sabe a gente faz mais né, e é isso, gostei bastante de rever também, junto com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, ou cai no buraco, espero que vocês tenham gostado, gostaram do vídeo, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, clique no sininho de notificação, pra sempre receber as novidades, e se quiser ver mais os meus jogos, eu tenho muito jogo, muito vocês percebem né, tem uma playlist aqui no meu canal, inclusive, aqui no Cosma Games, com os meus jogos, todos os jogos que eu criei né, todos não, tem muito jogo ainda, que eu preciso fazer gameplay, senão o jogo vai até se perder né, então, eu gostaria de fazer gameplay, tem várias surpresas ainda, que vocês vão ver em breve, mas, tá na minha playlist também, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se quiserem ver mais jogos meus, também comentem, comentem o que mais vocês querem ver aqui no canal, valeu meus queridos, e, beijo no coração, até a próxima.